Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Flap Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal, conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos! Saudações rubro-negras! E aí, Mário, eu queria trazer pra você, até pra você analisar, até aproveitar pra você falar também, se você concorda que o Senna demorou um pouco pra mexer, o que você achou também da atuação dele ali, individualmente do Senna, nesse jogo específico, e da atuação desses jogadores que a gente espera bastante, o BH apagado, o Everton Ribeiro no segundo tempo, uma água, não aguentava nem mais correr, lamentavelmente, muito mal. O Isla, na minha opinião, vocês podem reparar isso, o Flamengo cria muito mais pela esquerda, que é ali que é com o Felipe Luiz, tabelando com o Arrascaeta e Bruno Henrique, do que pela direita. O Isla só sabe cruzar, e mesmo assim, nem cruzamento ele tem acertado. Como é que você analisa tudo isso, Mário? Primeiro que eu vi, assim, em muitos momentos, eu acho até pela questão do Everton Ribeiro não estar nos seus melhores momentos, eu vi o Gabigol voltar muito. né, ele praticamente ficou várias vezes ali na posição que é do Everton Ribeiro, né, então isso afasta o cara da área, né, se ele tem que definir a jogada, ele tem que estar o mais próximo possível do gol. Então ele, tiveram momentos que ele estava ali na intermediária, né, onde fica normalmente o Everton Ribeiro pra começar as jogadas. Então isso já deu sinal de alerta, o Everton Ribeiro tá mais recuado ainda, às vezes vai ali ficando centralizado, né, e o Gabigol tá quase na posição dele. Então, assim, o fato do Everton Ribeiro não funcionar no jogo do Flamengo, faz com que o time fique meio que capenga, né, porque aí fica sem lado direito, e aí fica o tempo todo forçando a bola ali com o Felipe Luiz, que já tem trinta e tantos anos, não vai aguentar ficar subindo toda hora, e quando ele desce, pra fazer o papel dele de defesa, dá alguma besteira, como aconteceu ali, né, então força mais a jogada por um lado, sobrecarrega mais um lado e o outro lado não funciona, e é mais fácil de marcar, né, também. Se todas as jogadas estão indo mais pra um lado, você pode perceber que a movimentação do Gerson praticamente o tempo todo é subindo pro lado esquerdo, né, se posicionando pro lado esquerdo, subindo pro lado esquerdo, então isso faz com que o time fique previsível. Assim, eu também vinculo a queda de rendimento do Isla com a queda de rendimento do Everton Ribeiro, porque não tem jogada de ultrapassagem, né, o cara sobe, vê, ele errou uma jogada ali, uma combinação, Gabigol, Everton Ribeiro e Isla, que o Everton Ribeiro não entendeu a jogada, o Everton Ribeiro não deixa a bola passar, e aí quem vai, né, tipo, não ensaiou, não treinou, não sabia que podia fazer isso, ah, é permitido fazer isso também? Olha, a bola passou, né, então assim, é claramente que o time tá desconectado, aquela coisa que a gente via, que o time jogava como música, sincronizado, aquela coisa que você pensa o cara já tá fazendo, né, então que você pensa na jogada, o cara já tá se movimentando, o Flamengo não tem mais isso, o Flamengo é um time desconectado, né, e as atuações do Everton Ribeiro, ele tem momentos que ele consegue, tipo, né, não vamos dizer isso, que o Everton Ribeiro não é jogador de brilhareco, mas, é... Tá sendo o famoso vagalume, né, famoso vagalume. É, do momento da seleção pra cá, ele tem tido momentos que ele tem aquela genialidade que era habitual, né, Inclusive, ele deu uma entrevista, mais lá pro início da temporada de 2020, dizendo que em 2019 ele jogou várias vezes com dor, com dores, e que esse ano ele tava sem as dores, tava curado da lesão, então assim, eu acho melhor ele voltar a sentir dor, porque sem dor ele tá jogando desse jeito, né, era melhor tá com dor. Então, assim, eu tô mais fazendo alguns comentários de uma forma mais descontraída, Tully, porque é surpreendente perceber que o Flamengo, do nada, volta a ser aquele Flamengo lá de trás, entendeu? Aquele Flamengo que não consegue decidir, aquele Flamengo que teve o apelido de Arame Liso, aquele Flamengo Banana, aquele Flamengo que, sabe, cria, cria, troca-passo, troca-passo, 70%, 80%, 90%, e não define os jogos, não tem mais aquela gana, não tem aquela coisa do fugilista que dá um soco, o cara treme e você vai lá e nocauteia, não tem mais, o Flamengo não tem mais essa gana, parece que os títulos em sequência, né, Libertadores, Brasileiro, Recopa, Supercopa, não sei o quê, vamos lá, né, cara, é legal você enfrentar o campeão da outra competição e ganhar e ter um troféu, mas você não disputou uma competição, é diferente, né, tipo assim, um encerramento, uma disputa entre um campeão e outro, é outro peso de título, né, os títulos relevantes mesmo são o título da Libertadores do Brasileiro, parece que é suficiente, vão viver eternamente desses títulos, e não é assim, tem outro ano, outra temporada, onde o time tem que ter a mesma gana, eu sempre penso que o Flamengo tá entrando em campo de salto alto, eu já, porque eu sou Flamengo de 2019, eu vou ganhar independente de qualquer coisa, e não faz por merecer ganhar, né, eu acho que esse é o ponto principal, independente de quem tá no comando, eu sentia isso com o Domi, eu já sentia isso em alguns jogos com o JJ, senti muitas vezes isso com o Domi, o Flamengo tá, ganha, aí leva a virada, não consegue, ou então começa perdendo, entrega o jogo, né, e alguns jogadores conseguiram contagiar, principalmente o Pedro, de tentar recuperar alguns resultados, aconteceu aquele momento de superação ali da Covid, é que o Arrascaeta foi muito importante, os meninos foram muito importantes, deram uma injeção de ânimo, mas aí o Flamengo caiu no ostracismo de novo, né, não consegue variar o jeito que joga, não consegue trazer uma novidade, não consegue desenvolver o mesmo futebol, então o Flamengo nem vai, nem volta, e tipo assim, tá meio que perdido, né, o que a gente tá fazendo aqui? Então, assim, com toda sinceridade, eu sou flamenguista desde que eu nasci, eu nasci no ano que o Flamengo foi campeão mundial, no ano que o Flamengo foi campeão da Libertadores, né, minha família é toda flamenguista, todo mundo que me conhece aqui do canal sabe a minha relação com o Flamengo, mas assim, hoje eu tive a sensação de que o Flamengo quer entrar de férias, e tá pouco se lixando pra brasileiro, tá pouco se lixando se é o Sene, se é o Dome, se é o A, se é o B, se é o C, é tipo assim, ah, tamo aqui cumprindo tabela, e o campeonato tá aí, hoje foi a prova de que o campeonato tá aberto, mas eu acho que o Flamengo não quer esse campeonato, só pode. É, o Zé Maria dos Santos, ele falou aqui, ó, mandou um superchat agradecendo a ele, o problema não é o Sene, é o time, é, e ele é da Fla USA, da embaixada, do consulado aí, rapaziada aí, tem vários, vários amigos aí, um abraço pra geral da Fla USA, e aí Nazário, a galera tá aqui, ó, deixa eu só dar uma lindinha aqui antes de passar pro Nazário também, é, o Jefferson falou aqui, ó, perder com o Sene ou com o JJ, eu prefiro mil vezes perder com o JJ, gente, na moral. Derrota, derrota, independente de qualquer coisa. É, meu, eu vou esquecer o JJ, o JJ seguiu o futuro dele, já foi, ó, Jorge Jesus é passado, gente, Jorge Jesus é passado, né, por favor, esquece, esquece dele, que preferiu, foi lá pra Portugal, tá do outro lado do oceano, entendeu, deixa ele lá. O Pedro Santir falou o seguinte, concordo com você, Túlio, prefiro terminar o segundo tempo com o Gabigol, pra que tirar o cara que mais decide, meu Deus, mano, isso é uma vergonha, isso não é o Flamengo, eu não quero o Sene ir embora, mas parece que ele quer. Falou aqui o Pedro Santir, é, o Júnior Bosch falou treinador sem ânimo, não, acho que o amigo até destacou aí que o Sene tava muito elétrico aí à beira do campo, o, o Jequi, Jequi, falou, ó, são todos, são todos sem vergonha, tão aproveitando da Covid porque não tem torcida pra gritar contra ele, eu acho que se tivesse a torcida ali no cangote seria um negócio, seria diferente. Não só nesse jogo de hoje, mas em muitos outros jogos. Nazário, eu quero te ouvir sobre essa questão, o desempenho individuais dos jogadores e do Sene também na partida de hoje, mas eu concordo muito com o que a Mari falou da questão do Everton, né, que não é de hoje que ele vem jogando mal, ele realmente no primeiro tempo, como eu disse, né, na minha avaliação, ele fez o primeiro tempo regular, um pouco acima do que ele fez nas partidas anteriores, né, e muito acima do que ele fez no segundo tempo, né, no segundo tempo o Everton, Everton Ribeiro não existiu, o Isla também vem aí de atuações muito ruins, na minha avaliação, né, o único ponto que ele tinha forte ali que era o cruzamento, e a Mari fez assim uma análise perfeita dessa questão, o Flamengo só chega ofensivamente pelo lado esquerdo, né, e fica um time muito previsível porque você bota ali, por exemplo, o BH hoje não tava tão bem, né, então você já perdeu um jogador, então você sobra ali na esquerda, naquela triangulação que faz Felipe Luiz, BH e Arrascaeta, você fica com dois ali tabelando, então você vai chegar talvez ali num cruzamento do Felipe Luiz, né, que você vai quebrar linha a linha com Arrascaeta, e não tem muita outra alternativa, o lado direito do Flamengo se perdeu. O Rogério, com todos esses problemas que a gente já apontou aqui, queria saber a sua análise, daqui a pouco vou dar mais uma lida na galera aqui do chat também, que tá cornetando bastante o resultado de hoje. Bom, no passado, a gente, embora já seja a página virada, muita gente tava falando do Flamengo de 2019, e até querendo comparar com o Flamengo de 1981. Não dá pra comparar, gente. O Flamengo de 1981, que foi campeão, e teve uma sequência de jogos invicta de 19 partidas, teve o Nunes como artilheiro, o Adílio foi o cara que mais jogou, se não me engano ele jogou 63 partidas, um time que tinha 70% de aproveitamento nas partidas, tinha um saldo de 89 gols, fez 144, tomou 55. Então, o Flamengo de 2019, ele morreu, ele acabou. Página virada. Já tem duas páginas na frente, a gente tá em 2021. E aí, o que parece, o que dá a impressão, é que os jogadores que lá estão, estão querendo viver daquele 2019. Parece até o 2009, que tinha tudo pra dar errado e acabou dando certo. 2009 foi assim, 2009 não tava escrito pro Flamengo ser campeão. Tinha jogador que veio pra, de repente, quitar a dívida, tinha briga no elenco, tinha jogador que a gente não tinha a menor esperança de que a coisa ia acontecer, e aí 2009 acabou dando certo. 2019, a gente tá vendo que, quando você tem um trabalho consolidado na organização, na preparação, no planejamento, ele não tem como dar errado no ano seguinte. E a gente viu que 2019 foi um ano que nem o mais otimista dos rubros negros poderia imaginar que aconteceria o que aconteceu. Só que 2020, e aí algumas pessoas começaram a acreditar a pandemia e tal, eu já até falei isso no pré-jogo, acabaram acreditando a má fase, a pandemia, os últimos acontecimentos. Só que a gente tá vendo um Flamengo que não tá com vontade, cara. A gente tá vendo um Bruno Henrique que eu tô esperando até agora ele voltar à sua forma física. 2020 acabou. A gente entrou em 2021. Os caras ficaram dez dias de folga. Não tem mais Libertadores de Copa do Brasil, brasileiro. Não tem. A gente tá vendo um time que tem tempo pra treinar, que algumas pessoas elogiam o treinamento. A gente tá vendo um time em que um dirigente acabou se lançando candidato a vereador. E isso tem a ver? Tem. Eu acho que tem a ver. Por quê? Porque você começa a misturar muito deslumbre no ambiente do Flamengo. O universo do Flamengo virou deslumbre. Muitas pessoas não conhecem ou não acompanharam a carreira dele, mas o Mike Tyson foi o maior pugilista de todos os tempos. Ele era uma máquina de bater. Quando apareceu no ringue, ele tinha algumas lutas que, se começasse a luta, se fosse na cozinha pegar uma água, ele já tinha terminado a luta. Ele era um cara imbatível. Ele era um cara monstruoso. Em dado momento da carreira dele, ele começou a se misturar, começou a se vislumbrar, começou a ficar muito iludido com o glamour que o esporte acaba trazendo. E isso aconteceu com o Flamengo. A gente, em 2019, eu cansei de falar aqui, tinha um time que não tinha fofoca, não tinha disse-me-disse, não tinha problema de relacionamento. Era um time focado, era um time que estava ali na missão de ganhar tudo, de ir contra tudo e contra todos. E aí, de repente, a gente vê o ano virar e a gente vê a atuação de alguns jogadores dentro de campo, que é lamentável. O que eu tenho para falar hoje do Bruno Henrique foi lamentável. Foi uma coisa depreciante você ver o Bruno Henrique tropeçar. Ele tropeçou numa bola em que ele estava com o zagueiro, que o zagueiro é um bonde. O Lucas é um bonde. E aí, ele tropeça na bola. A gente viu o Gerson sair com o cãibra. Caramba, irmão, cãibra? Os caras ficaram dez dias. Teve folga, teve Réveillon, teve Natal. Como que é isso? Então, a gente está diante de um Flamengo que começou essa gestão prometendo, não, vamos fazer, vamos acontecer. E aí, as contratações se encaixaram, com raríssimas exceções. 2020, nós fizemos algumas contratações visando o caixa, coisa e tal, sem gastar muito, ok, maravilha, filosofia correta. Mas a gente, só para lembrar, Michael, Gustavo Henrique e Léo Pereira, são três bolas foras. A gente viu o Flamengo entrar no ano de 2020, depois daquele início de ano, em que a gente, pô, meu irmão, beleza, estamos ganhando tudo. Aí começa aquela novela com português, e a gente está vendo aí um 2020 que ainda não acabou para a gente, pelo menos se a gente for olhar do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, não acabou. Lamentável, lamentável a gente perder para um Fluminense, com todo o respeito à história do Fluminense, mas é um time fraquíssimo. É um time que não ganha desde a saída do Odair Helman. E hoje não estava com o seu técnico, o Marcão, estava com o auxiliado Marcão, que é o Ailton, que é cria lá do Fluminense, ok, mas um time que se acovardou, um time que jogou o tempo todo atrás, como a Mari muito bem falou, todo mundo já sabia qual era o esquema de jogo hoje do Fluminense. Era jogar por uma bola, era jogar em contra-ataque, era se defender para tentar uma bola ou outra. E a gente viu hoje o segundo gol, um gol de pelada. Um gol de pelada. É revoltante você ver um time, conforme o Flamengo foi montado, um time que tem no papel jogadores da mais alta categoria, jogadores experimentados, jogadores que vieram da Europa, e perder para um time igual o Fluminense. Cara, é ridículo. É ridículo. E é exatamente o que a Mari falou. O Flamengo não está com vontade de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo está afim de... Pô, vamos abandonar o navio, está tudo certo, o Campeonato Brasileiro não serve. Não ganhamos a Libertadores? Não ganhamos a Copa do Brasil? Ah, então a gente não quer o Brasileiro também, não. É isso. E a gente, torcedor, que se mata, que se desgasta, que torce, que pensa dia e noite na vitória do Flamengo, que a gente pensa na escalação, a gente pensa em quem está no banco, a gente pensa em quem está no departamento médico, o Flamengo virou um aglomerado de bagunceiro. O departamento médico funcionou muito mal no ano passado, a fisiologia funcionou muito mal no ano passado. O mapeamento, o mapeamento, porque hoje em dia, no futebol moderno, como não se tem mais tempo para treinar, e isso é muito óbvio, é muito claro, o que acontece? O mapeamento do clube é que funciona. Olha só, gente, nós vamos jogar contra um time assim, 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 os caras atacam tantos por cento pela direita, costumam inverter a bola, costumam fazer gol de falta, o ponto forte é esse, o ponto fraco. É assim que se ganha hoje o futebol moderno. É através da observação. E o Flamengo não conseguiu absolutamente nada, não leu, não teve leitura do jogo no Fluminense. E aí a gente vê um time cansado, depois desses dias todos de folga, cara, é inadmissível. Eu estou decepcionado com a postura do Flamengo. Eu costumo dizer o seguinte, o Flamengo pode perder, o Flamengo vai perder, mas perde brigando, perde lutando. Se no jogo do Bahia nós tivéssemos perdidos, tivéssemos perdido o jogo, eu não ia ficar chateado, porque o Flamengo brigou, o Flamengo lutou, o Flamengo buscou, mas aí acabou ganhando. E naquele momento a gente pensou o seguinte, caramba, o Flamengo acordou. Esse é o Flamengo da gente. Mas não é o que a gente está vendo, cara. Eu estou aqui olhando, a declaração do Arrascaeta é o retrato fiel do Flamengo. É uma vergonha. É lamentável, é vergonhoso. Com o plantel que tem, com a estrutura, com tudo certo, tudo em dia, tudo pago, perder para o time do Fluminense nesse momento. E, olha, sinceramente, eu sou otimista, eu sou rubro-negro desde que nasci, sou apaixonado pelo Flamengo, mas não vejo o Flamengo campeão brasileiro. Se for, maravilha. Mas, no fundo, no fundo, com essa vontade, para mim, não merece.